Então, pessoal, eu vou explicar um pouco mais do produto aqui, né? Em especial, e o Robson também vai dar uma força pra gente, tá? Na questão do empreendimento. Esse aqui é o Live, tá? Vai ser construído na região do Rosolém. E o Robson vai passar aí mais informações, né? Desse lindo lançamento que a gente vai ter, que é a Torre Única, lá no Rosolém. Fala, pessoal. Eu de novo aqui. Vamos lá. O empreendimento vem uma tocada um pouco diferente. Em Torre Única, tá? Isso é muito bacana. São dois tipos de planta e opções com Garden. O Garden tem 27 metros quadrados. Então, isso facilita bastante pra você que tem criança ou você tem pet. Facilita. Corre pra cá, conversa com o Marcílio, você pega as condições de lançamento. E nas condições de lançamento, né? A gente vai conseguir fazer a entrada aí até em 72 vezes, é isso? Sim, confere. Dá pra usar o FGTS? FGTS, dependendo dos casos, o cliente consegue ter subsídio do governo também. Me entrega em quantos meses, gente? 24 meses, depois que a gente faz o lançamento. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, obrigado. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto